Depensão do piseiro, chama na bota e deixa a poeira levantar menino Alô minha vaqueira, mãe de todo o Brasil Bota sem vim já pra gelar e chama os parceiros Que hoje vai rolar festa na casa do vaqueiro Prepara o paredão e chama as vaqueirinhas Que hoje vai rolar, vai rolar festinha Só tem mulher bonita, bebida de igualdade A festa aqui na roça é melhor que na cidade As minas no chapéu, calça apertada Chamando a atenção de quem gosta de vaquejada Tem festa aqui na roça e também no interior Dançando e curtindo e também fazendo amor Tem festa aqui na roça e também no interior Dançando e curtindo e também fazendo amor Eita minha vaqueira, mãe de todo o Brasil Bebezão no piseiro, o estouro, o estouro Bota sem vim já pra gelar e chama os parceiros Que hoje vai rolar festa na casa do vaqueiro Prepara o paredão e chama as vaqueirinhas Que hoje vai rolar, vai rolar festinha Só tem mulher bonita, bebida de igualdade A festa aqui na roça é melhor que na cidade As minas no chapéu, calça apertada Chamando a atenção de quem gosta de vaquejada Tem festa aqui na roça e também no interior Dançando e curtindo e também fazendo amor Tem festa aqui na roça e também no interior Dançando e curtindo e também fazendo amor Oh, 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 tem festa aqui na roça e tá bem no interior Dançado e curtindo e também, ha, 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 eita bebezão do piseiro Segura, menino Ela só quer luxuriar, ela só quer luxar Saindo de garrão por aí pra badalar Ela só quer que delícia, ela só quer luxar Bebendo só o uísque o papai tem que pegar Chegou o rei do groove, hein? Bebezão broca doido e divertia Joga pra cima agora Assim, assim, ó Ela só quer luxuriar, ela só quer luxar Saindo de garrão por aí pra badalar Ela só quer luxuriar, ela só quer luxar Bebendo só o uísque o papai tem que bancar Ela é mulher top, linda e poupa joelha Um metro e oitenta com cinquenta de cintura Ela chega chegando, logo vira atração Ela é mulher top, só pega quem é varão Com ela não tem vez, na farro breva Gil que tira onda de ser rico Só porque tem um carrinho Pra ela tem que ter carro de luxo a cada dia Muita grana no bolso, a mulher top Só dançar de mordomia Ela só quer luxar Ela só quer luxurar Ela só quer luxurar Saindo de garrão E aí novinha, bora novinha Só quer luxurar Ela só quer luxar Bebendo só o uísque o papai tem que bancar Chegou bebezão Brancador de feitinha, hein? Eu só quero luxar No Brasil e Dubai E no mundo inteiro, filha Ela só quer luxurar Ela só quer luxurar Saindo de garrão, pula e pra bardalar Ela só quer luxurar Ela só quer luxar Bebendo só o uísque o papai tem que bancar Ela só quer luxurar Ela só quer luxurar Ela é mulher top Linha de popozura 1,80m com 50 de cintura Ela chega chegando logo vira atração Ela é mulher top Só pega quem é varão Com ela não tem vez Na farro brevas O Brasil que tira onda de ser rico Só porque tem o garrão Pra ela tem que pegar o de luxar Cada dia Muita grana no bolso A mulher top Só gostar de gordomia Ela só quer luxurar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vem com bebezão Ela só quer luxurar Ela só quer luxurar Saindo de garrão, pula e pra bardalar Ela só quer luxurar Ela só quer luxurar Bebendo só o uís E o papai tem que bancar Eita papai Bebezão ao vivo, hein O broca doido de infertia Chegou, hein filha Mãozinhas pra cima Energia positiva Porque o rei do groove Chegou, novinha Bebezão da Bahia Estourado Olha quem chegou O bebezão Ostentação Mandando as novinhas Jogar arrabitado Vem com bebezão Vem com bebezão assim, assim ó Olha quem chegou Que delícia Ostentação Mandando as novinhas Tira o pé, vambora Subindo e descendo em cima do paredão Eu disse joga, 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 aberta no chão Eu disse joga, 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 aberta no chão Disse joga, 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 aberta no chão Subindo e descendo em cima do paredão Joga pra cima, negona Chegou o rei do groove, hein? Vem com bebezão assim, assim ó Olha quem chegou O bebezão ostentação Mandando as novinhas Jogar arrabitado Vem com bebezão assim, assim ó Olha quem chegou Que delícia, que delícia O bebezão ostentação Mandando as novinhas Joga, vai, vambora E joga, e joga Joga arrabitado O chão, eu disse joga, 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 joga Joga, joga, rabeta no chão Subindo e descendo em cima do paredão Eu disse joga, joga, joga radar no chão Eu disse joga, joga, joga Joga rabeta no chão Eu disse joga, 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 joga Rabeta no chão Subindo e descendo em cima do paredão Um grande abraço pra Detil Gravações, o melhor estúdio da Bahia Ei pai, tamo junto Demais Salvador Mãozinhas pra cima e deixe a positiva Vambora Exoeira Exoeira Salvador Cidade de luz e vigor Te conta alegria e beleza Salvador Menino que vem do pelo E que sobe e que desce a ladilha Vem Seu farol é no hino Meu coração Carnaval em Salvador É curtição Eu tava de bobeira Fazendo zoeira Só na zaração Eu tava de bobeira Fazendo zoeira Só na zaração Vem com o bebezão, vem! Tem a praia de Itabuã Tem baiana, tem acarajé Tem o brilho do sol da manhã E tem gente de fé, que delícia! Tem a praia de Itabuã Tem a praia de Itabuã Tem baiana, tem acarajé Tem o brilho do sol da manhã E tem gente de fé Alô galera da Bahia! Vem, vem, vem! Vumba! Exoeira Exoeira Salvador Cidade de Deus e de cor De fé e de muita beleza Salvador Menino que vem do pelo E que sobe, que desce a ladeira Vem com o bebezão, vem! Vem com o bebezão, vem com o bebezão Carnaval em salvador, é curtição Eu tava de bobeira Fazendo zoeira Só na zaração Tem a praia de Itabuã Tem baiana, tem acarajé Tem o brilho do sol da manhã E tem gente de fé Tira o pé do chão, vou embora Exoeira Alô Jair, último grande abraço Exoeira 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 Agora desce o bubô no chão E vem com o bebezão Novinha Bebezão Tá chegando Pra tocar no paredão Bebezão Tá chegando Pra tocar no paredão A sovia muito louca Colando o bubô no chão A sovia muito louca Colando Agora desce, vai! E desce com a bunda no paredão Sobe com a bunda no paredão Desce com a bunda no paredão Vai Novinha, vai Vai Novinha, vai! E desce com a bunda no paredão Sobe com a bunda no paredão Desce com a bunda no paredão Agora vem pro papai, esse ó Elas gostam de zoeira Gostam de ostentar também Vai descendo até embaixo Com o co Desce com a bunda no paredão Sobe com a borda no paredão, desce com a borda no paredão Bora da avia, bora da avia, vai E desce com a borda no paredão, sobe com a borda no paredão Desce com a borda no paredão, gruva a misera Música nova do bebêzão pro carnaval 2020 papai Estouro, estouro E bebêzão tá chegando pra tocar no paredão Bebêzão tá chegando pra tocar no paredão As novinha muito louca colando bobô noção As novinha muito louca colando bobô Vai novinha, desce com a borda no paredão, sobe com a borda no paredão Desce com a borda no paredão, vai novinha, vai Vai novinha, vai e desce com a borda no paredão Sobe com a borda no paredão, desce com a borda no paredão Venha com o bebezão assim, assim ó Elas gostam de zoeira, gostam de ostentar também Vai descendo até embaixo com o pouponjão que tem Elas gostam de zoeira, gostam de ostentar também Vai descendo até embaixo, agora desce no avia, vai E desce com a borda no paredão, sobe com a borda no paredão Desce com a bunda no paredão Gruva a miséria, vai, vai lá E desce com a bunda no paredão Sobe com a bunda no paredão Desce com a bunda no paredão Vamos embora, Nóvia, vamos embora Eu vou, eu vou Pegar o meu jatinho e ir pra Dubai fazer amor Porque eu sou, eu sou O rei da esborra, bilionário ostentador Pra que morar no Brasil, se em Dubai é melhor, filha Vem com o bebezão, vem Minha vida é sofá, eu gosto mesmo de ostentar Piscina bela, cada mulher não pode faltar Tem umas de biquínis, outras só de calcinha E pino, rabetão e o bebezão caiu pra cima Paredão na piscina, o uísque é só que rola Puxando o paredão, uma Lamborghini da hora Ferrari na garagem, é só ostentação Ostento porque eu gosto, porque eu sou o bebezão Joga pra em cima, vem, vem, vem Eu vou, eu vou Pegar o meu jatinho e ir pra Dubai fazer amor Porque eu sou, eu sou O rei da esborra, bilionário ostentador É muita ostentação pra um homem só, hein filha Minha vida é sofá, eu gosto mesmo de ostentar Piscina bela, cada mulher não pode faltar Tem umas de biquíni, outras só de calcinha E pino, rabetão e o bebezão caiu pra cima Paredão na piscina, o uísque é só que rola Puxando o rabidão, uma Lamborghini da hora Ferrari na garagem, é só ostentação Ostento porque eu gosto, porque eu sou o bebezão Joga lá em cima, velha, velha, velha Eu vou, eu vou Pegar o meu jatinho e ir pra Dubai fazer amor Porque eu sou, eu sou O rei da esborra, bilionário ostentador Eu vou, eu vou Pegar o meu jatinho e ir pra Dubai fazer amor Porque eu sou, eu sou O rei da esborra, bilionário ostentador E filha, se não aguenta pra que ver, hein O melhor grupo da Bahia Poderoso bebezão estourado, papá Estourado, papá Ha, 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 ha